Cara, essa foto, então, foi lá em Potosí, né, jogando na altitude, e é, cara, essa foto mostra todo o esforço de um atleta jogar uma partida dessa, sabe, uma partida de mata-mata, uma partida... E só o Globo não mostra, né, mano? É, quatro mil e poucos metros de altitude, sabe, o cara que tá ali, de repente, vendo pela televisão, ele não tem noção do que tá acontecendo, sabe, é igual o que eu comentei, pô, os caras sábado jogaram 11 da manhã, no domingo, jogaram 11 da manhã num sol aqui do Rio de Janeiro, então, assim, tem as suas dificuldades, e também, volta aquela história lá da foto do Abel, cara, é uma foto de alguma coisa que muita gente não tem acesso. Sim, oportunidade única, né, mano? É, que muita gente não tem acesso, e você mostrar isso, pô, é maneiríssimo, né, cara? Olha como que o cara terminou depois do jogo, cara, que o cara deu a vida pra classificação, isso tá eternizado, né, na nossa imagem, né, ou na história que eles vão contar e tal, mas pra pessoas que não estão, não são do meio, ou não estão incluídas ali nesse momento, eles têm que saber também, sabe, que não é, também é meio maravilhoso, o cara, o que acontece? E, cara, eu até nesse dia, eu abusei bastante, fiz bastante foto assim, sabe, porque, pô, eu acho incrível, cara, o cara foi jogar futebol, mano. É, e tá, precisa de ar. Não parece, né? É, do cara. Mas, pô, é esforço, né, cara, é valorizar também o trabalho do atleta, né? Sim, sim. Pô, o cara, pra jogar, né, pra dar a vida ali, fazer a função da vida dele, é o... como que termina o jogo. E essas fotos foram muito maneiras, cara, repercutiram legal depois, assim, cara, eu acho que saiu até matéria no Globo e tal, usando essas fotos. É, lógico, isso é foda, mano, isso é foda, isso aí, é quem falou, oportunidades que só o fotógrafo de clube... Não, a gente que não corre, pô, já sente? É, imagina. O cara, a intensidade danada, pô, essas fotos, assim, desse dia, cara, são fotos que eu tenho o maior carinho, assim, né? Porque são coisas que muita gente não vê, ou não dão importância, mas... É, esforço máximo, né, do atleta ali, isso tem que ser mostrado também, cara, eu acho... Sem dúvida. Eu me orgulho muito dessa foto, dessa viagem, assim. Fazer parte da história é muito foda também, né, mano? Muito maneiro, cara. Essa sensação também, às vezes, nem de, ah, a foto tão, é, sabe, como... Emblemática, né, mano? É, mas a questão de você fazer parte da história, de estar escrevendo a história do clube, né, velho? Daqui a 100 anos, quando a gente não tiver mais aqui, alguém for falar desse campeonato, de como foi esse jogo, vão mostrar a sua foto, que ela é emblemática. É, e, cara, muitas fotos são eternizadas em livros, em, né, nos arquivos do clube. Pô, você chega na sala de troféu do clube, tem uma foto sua, você chega no CT, tem uma foto sua, é satisfação máxima, né, cara? Sem dúvida. Você tá ali pra isso, pra contar a história, pra mostrar, né, a sua visão e, assim, é aceitação, né, cara? Cara, tá sendo, o seu trabalho tá fazendo bem ali, né, cara? Tá indo no caminho certo, né, mano? Tá indo no caminho certo.